A questão central é sempre a forma como o meu corpo se move, se fragiliza, se vulnerabiliza, adoece, regenera, revolta e de alguma forma está completamente embranhado neste capitalismo e nestes sistemas neoliberais, na sociedade europeia, neste caso onde estou inserida. Não consigo entender o meu fazer artístico por não ser mainstream, espetacular, grande, que envolve o coletivo, a relação com a comunidade, que não pretende ser mais do que um momento de conexão minha com algumas pessoas e depois um projeto de investigação gigantesco por trás, que não é denunciado nesse fazer e nesse momento de intimidade e, portanto, muito dificilmente programado, pior ainda, financiado, ou seja, este fazer artístico torna-se um não fazer artístico, porque o fazer artístico só existe, só é considerado quando existe a profissionalização de quem o faz e, portanto, se eu não viver da minha arte, eu não serei artista. Ok, claro, se eu disser que sou artista, eu sou artista, não interessa o que é que eu possa fazer mais além da minha arte que me sustente, mas a verdade é que se não temos a totalidade do tempo para poder respirar e construir e criar e desenvolver pesquisa, experimentação, fazer, é muito difícil, é muito difícil passar quatro horas por noite a lavá-lo e se acordar logo de manhã e pensar o que é que é preciso fazer para uma série de outras coisas muito concretas que envolvem sistemas capitalistas e neoliberais, é muito difícil estar constantemente num mundo muito concreto que tem como centro, como não descambar, é preciso dinheiro, sobrevivendo numa economia em que toda a gente pensa como é que eu vou fazer lucro, como é que eu posso ganhar mais, seja pagando menos, seja respeitando menos, seja sendo menos, como é que eu posso fazer e tentar sobreviver nesse sistema a pensar como é que eu posso sobreviver e como é que eu posso dar mais e como é que isto pode ser melhor para toda a gente e como é que no meio disso tudo eu consigo ter tempo e consigo ser super ótima a desenvolver os meus projetos artísticos. Portanto, uma questão central neste projeto é efetivamente as reações do meu corpo, que são o meu barómetro do que não está bem na minha relação com o mundo e, portanto, a minha relação com o mundo torna-se muito complexa quando eu preciso de entender aquilo que eu faço como um produto que eu tenho que ter a encontrar uma série de formas de falar sobre ele e de o vender. Por outro lado, eu tenho que angariar dinheiro para poder pagar esse mesmo projeto e, no fundo, sinto que nem quem, ainda que quando eu consiga algum dinheiro, nem as pessoas que me dão esse dinheiro têm qualquer interesse naquilo que eu realmente faço ou que eu estou a desenvolver, o meu público serão uns quantos amigos, mais duas ou três pessoas que, eventualmente, uma, eu terei alguma coisa para dizer porque as coisas não são divulgadas, porque se não for eu a ser esse produto que se marketiza, que tem imensos likes, tem imensos followers, que, na vida real, anda sempre assim, super a fazer um social, não funciona. E, portanto, o menos por menos é mais é também este lugar de um... não de uma aceitação, mas, se calhar, de uma confirmação deste meu lugar e de que eu não vou sair deste lugar. Portanto, eu não vou ser aquela artista profissional que se dica inteiramente à arte porque ela precisa de comer e porque ela precisa de trabalhar, levar louça, dar aulas, enfim. Ela nunca deixará de fazer arte. Nunca, 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 nunca. Ela nunca deixará de se filmar. Ela nunca deixará de improvisar. Ela nunca deixará de construir alguma coisa, ainda que seja para o universo virtual, com muito pouco público. Ela não deixará de fazer, mas ela não vai alterar aquilo que ela faz ou ela não se vai entender de uma ou outra forma ou fazer de outras formas ou, ainda mais, ser vítima de bashing, de slamming, de... machismo e uma série de outros preconceitos em relação à minha falta de eloquência e de uma certa postura classy perante o mundo porque, afinal de contas, não é? Eu deveria, tenho essa obrigação, deveria corresponder ao meu CV ou o meu CV devia corresponder a mim e, portanto, há aqui um equívoco qualquer entre ela e aquilo que ela diz que faz e aquilo que ela realmente faz e aquilo que ela escreve e aquilo que ela diz que escreve. Portanto, é, o meu corpo treme. O meu corpo treme. E o meu corpo tem raiva. Muita raiva. Muita raiva. Porque ele sabe que aquilo que ele propõe vem de um lugar de muita, 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 muita generosidade. Mesmo. Muita raiva. Muita raiva. Muita raiva. Muita raiva. Obrigado.